Reitor, o que representa, o que é esse projeto da UENF aqui em Cabo Frio, na fazenda Campos Novos? Na realidade, isso que estamos tendo hoje, a permissão de uso do prédio, ele representa talvez a semente, não? É a semente da chegada da UENF aqui na região de Cabo Frio. Temos muito por fazer, temos muito por acordar, temos muito por realmente discutir, mas é um primeiro passo que é fundamental, porque sem ele realmente não vemos outros passos. Então esse projeto representa para a universidade a realização de um sonho dos nossos fundadores, o Darcy Ribeiro, o René Brissola, a Oscar Niemeyer, que eles entendiam o desenvolvimento do interior do estado do Rio de Janeiro a partir da UENF. E o interior do estado do Rio de Janeiro, especificamente as áreas norte, noroeste e lagos, e hoje estamos chegando aqui em Lagos, com esse projeto que inicialmente vamos ter um museu para trabalhar com as crianças, para propagandizar a ciência, enfim, tudo o que possamos fazer ali com crianças e adolescentes também. E no segundo andar a gente vai ter uma escola de extensão, onde vamos poder oferecer cursos principalmente para a parte da comunidade mais carente. Então economia solidária, algum tipo de curso de empreendedorismo, coisas relacionadas com a agricultura familiar, enfim, que permita que essa população mais carente possa ter uma renda e através dessa renda poder viver. Então esse é um sonho grande, é um sonho que está no começo, mas eu acredito que seja o primeiro passo para a presença da UENF aqui na região de Lagos. Ok, tá bom? Obrigado. Imagina, obrigado a vocês. Obrigado.